Ai, pode falar que o Cris forte no funk é foda 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 Era vinha, ô, ô, era vinha, ei, ei Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Taco, taco, taco pau Olhou pro lado, eu te maceto Olhou pro lado, eu te maceto Pode falar que eu não presto o que quiser Vem aí, só não fala que não tem prazer Todas vezes que eu te comi Não, para que eu saí Não, para que eu saí Que eu nem preciso insistir pra você vim sentar pra mim Não, para que eu saí Não, para que eu saí Eu nem preciso insistir pra você vim sentar pra mim Não, para que eu saí Não, para que eu saí Eu nem preciso insistir pra você vim sentar pra mim Ai, pode falar que eu creio forte no funk é foda 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 Não, para que eu saí Não, para que eu saí Passa reto Passa reto Passa reto Passa reto Passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Passa reto Passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Passa reto Passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Pode falar que eu não presto o que quiser, tô nem aí Só não fala que não tem prazer todas as vezes que eu te comi Não, para que eu saí, não, para que eu saí Que eu nem preciso insistir pra você me sentar pra mim Não, para que eu saí, não, para que eu saí Que eu nem preciso insistir pra você me sentar pra mim Não, para que eu saí, não, para que eu saí Que eu nem preciso insistir pra você me sentar pra mim Ai, pode falar que o crescente do funk é foda Foda